Eu quero dar mais 100, o cara acabou de ganhar 100 ali, eu quero abençoar, isso aí é uma forma de evangelizar, que Deus me deu essa expertise pra eu evangelizar, e é legal, as pessoas se sentem valorizadas, entendeu? E Deus não tem me deixado de faltar nada, quer ver? O cara vai vir aqui abastecer o meu carro, eu vou perguntar pra ele se ele sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus, pra eu dar 100 reais pra ele, vamos lá, vamos ver, sim senhor? Sim senhor, 100 reais, eu vou abastecer, mas eu quero te dar 100 reais pra você falar pra mim, que eu vou encher o tanto, não, o nome dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, você sabe? Os 12? É, fala que eu te dou 100, é teu, fala algum então, vamos ver, não, Paulo não é, Pedro, Tiago é, vai, Pedro, Tiago, ó, o cara tá te dando um papel, Judas, Pedro, Tiago e Judas, gente, ele já acertou, como que é teu nome? Renato, Renato, qual igreja você vai, Renato? Católica, você falou Pedro, Tiago e Judas, tem dois Judas, tá? Então já são quatro, ó, então fala pra mim, quantos livros tem a Bíblia, você sabe? Não, não, aí piorou, é? Eu vou encher o tanto, pera mais, eu vou te abençoar, espera um pouco, eu vou encher o tanto, ó, desce aqui, ó, não, 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 não... Obrigado.